Você que é médico, você quer lotar a sua agenda e largar o plantão? Ou mais, você quer também viver no seu consultório, ser um médico procurado e também muito indicado pelos seus próprios pacientes? Meu nome é Luiz Tintori, eu sou médico de esporte, já atendi mais de 6 mil pacientes na minha especialidade e eu tô aqui pra te dar os 7 passos pra você ser um médico muito mais procurado. Só que, presta atenção, os dois últimos passos são os mais importantes. Desde que eu comecei minha carreira na medicina esportiva, eu larguei a ortopedia e vim fazer medicina esportiva, eu tive que lutar com uma dificuldade muito, muito grande de transitar de carreira, porque eu saía de um zero absoluto pra uma agenda lotada. Lógico, demorou um tempo pra isso acontecer, mas eu segui esses 7 passos que eu vou te ensinar aqui e me trouxe esse sucesso que hoje me fez estar aqui gravando pra você pra poder te ensinar isso. O primeiro passo é a capacitação técnica. A gente pensa muito em internet, essas coisas, mas a primeira coisa que você tem que fazer pra conseguir ter sucesso e passar essa segurança pro seu paciente é estudar e ter a capacitação do que você tá fazendo. Então se especialize, faça cursos. Eu mesmo ministro cursos onde eu ensino isso pros meus alunos médicos ali. Então faça isso também. Se você tiver capacitação técnica e mostrar segurança, o primeiro passo é o seu paciente confiar em você. O segundo passo é ter a mentalidade positiva. Por que eu falo isso? Quando eu comecei também, eu ficava muito desesperado, porque eu não tinha paciente, ficava aquela coisa, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou atender se eu não consigo nem captar paciente? Será que vai dar certo? A hora que eu mudei a cabeça, eu comecei a focar nas coisas que realmente eu conseguia controlar, esqueci governo, esqueci política, esqueci o CRM. Eu comecei a pensar positivo, que ia dar certo, começou a dar certo. Não é magia, não é mística, isso é real, tá? Essa energia que você vibra positiva vai te levar pro sucesso também. O terceiro passo é você eliminar um pensamento de escassez mental. O que é isso? Sabe quando você tem aquele plantão que você tem aquela segurança de não largar ele, porque você acha que se você largar, não vai dar pra você trabalhar, vai faltar dinheiro? Esse é um pensamento de escassez. Por que? Se você ficar pensando sempre na falta, isso vai te impedir de dar um passinho a mais e criar a coragem de investir no seu consultório particular, com estratégias, obviamente, pra poder sentir segurança de não dar mais plantão e ter a vida que você sempre quis, que é o que você quer. Você não quer ser mais procurado, você não quer ser um médico referência, muito indicado pelos pacientes? Elimina o pensamento de escassez. O quarto passo é muito importante, porque você já está capaz, você já se capacitou, mudou o pensamento também, e agora você tem que fazer o quarto passo, que é muito importante, pra ocorrer a indicação pro seu paciente. Qual que é ele? É ter resultado. Seu paciente tem que ter resultado. Se ele não tiver resultado, ele não vai te indicar. Lógico, você não vai fazer maluquice com ele, não vai botar ele numa dieta onde ele vai emagrecer 20 quilos no mês, não vai fazer loucura, dar muito remédio, essas coisas, pra garantir um resultado momentâneo. Você tem que fidelizar esse paciente com resultado também a médio e curto prazo, obviamente, mas principalmente no longo prazo, porque isso gera um modelo no seu negócio que se chama recorrência. A recorrência de pacientes indo e voltando, retornando, a cada três meses voltando com você, isso gera uma receita recorrente, isso garante também um sucesso, e esses pacientes com certeza vão indicar pra outros também. O quinto passo, esse é muito importante. Lembra que eu falei que os dois últimos são os mais importantes, que são o sexto e o sétimo, só que o quinto também é bem importante, que é o atendimento de excelência. Você tem que atender esse paciente bem, tem que se comunicar bem com ele, tem que agradar, e na nossa meta aqui, no nosso consultório aqui, em São Paulo, por exemplo, a meta da equipe é cliente em primeiro lugar, o paciente sempre tem razão. E quando ele sentar com você, você tem que dar um show de atendimento, tem que principalmente ouvir, ouça ele, o que ele quer dizer, ouça as queixas, porque isso falta na medicina hoje em dia, e também, não é só você, ele sentar ali e você ouvir ele. A sua equipe toda, desde a secretária, que abre a porta pra ele, o pessoal que serve o café, as meninas da enfermagem, se você tiver uma equipe também, por exemplo, tem que atender esse paciente de maneira muito, muito boa, que isso vai gerar, lógico, um encantamento desse cliente, desse paciente no seu consultório, e isso vai aumentar a sua indicação também, e você vai ser um médico muito mais procurado. Aí eu falei que os dois últimos passos são os mais importantes, e eu vou te falar o porquê. O sexto passo é estudar marketing. Hoje eu tô aqui com uma técnica de conversar com você também na internet, e você tem que estudar isso também, não só pra se comunicar com o seu paciente, mas pra uma coisa muito importante, é você se posicionar na internet e ser uma autoridade no seu nicho de atendimento. O paciente, o seguidor da internet, ele tem que olhar você como alguém de referência pra ele, onde tenha uma comunicação direta, onde ele se sinta, assim, relacionando com você, como um ser humano mesmo, mostrando um pouco do seu estilo de vida, mas principalmente, dando conteúdo na internet. É o que eu tô fazendo aqui agora pra você, que é médico especificamente. Mas eu tenho muito conteúdo pra paciente no meu Instagram, aqui no YouTube, e isso gera um agendamento de consulta, sem eu pedir que esse paciente marque consulta comigo. Olha que estranho, você vai olhar meus posts lá, não tem nenhum post falando lá, marque sua consulta comigo, celular de agendamento é esse. Não tem. Por quê? A geração de conteúdo que a gente dá na internet é muito mais importante do que você pedir consulta. Só que isso vai levar um pouco mais de tempo, e principalmente uma coisa, constância nas postagens. Não tem jeito. Você tem que estudar marketing, tem que entender disso, e tem que fazer a prática dele. É isso que vai fazer você ser uma referência na internet, porque hoje em dia, o médico que não tá na internet, desculpa dizer, se você achava que isso é mentira, não tem problema, pode até sair do vídeo agora. Mas o médico que não tá na internet hoje, tá fora do mercado. Pode esquecer. Tem que estar na internet, tem que se comunicar com o seu paciente, seu seguidor. E o sétimo passo, o mais também importante, desses todos que eu falei, é falar a língua do seu paciente. O que é isso? Você tem que falar, se comunicar com ele de uma maneira que ele entenda. Não se coloque num pedestal, não suba, não fique num nível acima dele. Eu, por exemplo, se você for ver meus atendimentos, eu nem uso jaleco mais. É essa roupa aqui que eu uso. Por quê? Conecta com o tipo de paciente que eu atendo, tá? Então, a tendência é que se você soubesse comunicar com ele, tanto no jeito de vestir, mas no jeito de conversar, evitando termos técnicos, evitando o linguajar médico, assim, que o cara não vai entender nada que você está falando, tanto na internet quanto no consultório, você vai ver que o paciente vai se sentir muito mais conectado com você. Isso a gente chama de rapport. Ele vai se identificar com você. O ser humano, para você ter uma ideia, ele precisa de um sentimento de pertencimento. Então, se o médico é muito semelhante a ele, com certeza ele vai pegar muito mais confiança de maneira inconsciente. E aí, você vai ficar sempre na lembrança dele e com certeza ele vai te indicar para outros pacientes também. Então, você viu esses sete passos e você tem que estar em dúvida, volta o vídeo, assiste de novo para poder te ajudar mais. Se você tem mais alguma dúvida, pode pôr aqui nos comentários ou me chamar lá na rede social com o Instagram, o arroba médico do esporte, SP, o SP de São Paulo. E se esse vídeo fez sentido para você, curte ele, comenta aqui embaixo, tira a sua dúvida comigo, tanto aqui quanto lá na minha rede social, que eu vou te ajudar e vou ficar muito feliz se você se inscrever no canal também para receber conteúdos semanais sobre medicina em geral. Beleza? Grande abraço e até a próxima!